Olá a todos, meu nome é Daniel Oliveira Reis e eu faço parte do Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade e junto dos autores Keliane Carolina Tagin de Araújo, Franciela Oliveira da Silva, Mirela Ita, Lealmeira Gabriel Santos e do nosso orientador Juliano Ricardo Fabricante, nós viemos aqui apresentar na sétima semana da Biologia de Itabaiana um trabalho intitulado Distribuição de Espécies Óticas Invasoras em Diferentes Cenários no Território Brasileiro. Bem, primeiramente a invasão biológica é um processo que afeta de maneira catastrófica toda a biodiversidade global e ela impacta não só as características ecológicas ou biológicas, mas também fatores sociais e econômicos. Assim, essas espécies têm uma capacidade, têm uma sustentabilidade de ocorrência vasta, ocorrendo tanto em ambientes degradados como em ambientes naturais. Devido a isso, conhecer como funciona, como se encontra essa distribuição das espécies ópticas invasoras se torna extremamente importante. E a cartografia surge justamente como uma ferramenta para auxiliar nesse processo. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a dispersão de cinco espécies ópticas invasoras em razão do bioma, clima, unidade de conservação federais e uso e ocupação dos solos no território brasileiro. Bem, essas foram as espécies escolhidas. Nós temos aqui o Megatissus maximus, que é essa espécie aqui de poássia, a Leocena leucocéfala, bem aqui em segundo, a Artorcarpus heterófilos, bem aqui em terceiro, a Prosop juliflora, bem aqui, e a Crotalaria retusia, que é essa última maralina. Bem, os pontos dessas espécies foram adquiridos na base de dados online, a Espécie Link e Gbis. Esses pontos sofreram algumas limpezas, como por exemplo a tirada de pontos duplicados, e foram obtidos shapes também, que nada mais são que malhas cartográficas em diferentes bases de dados. Por exemplo, os shapes de biomas e os do solo foram obtidos no projeto MapBiomas, de unidades de conservação federais, do ICMBio, e o de clima foi mediante a classificação climática de Copper. Tanto os shapes quanto os pontos foram exportados para o QGIS 3.18.3, aliás, e lá foram criados, foram confeccionados os mapas. Como vocês podem perceber aqui, aqui nós temos os resultados, nós temos um mapa de distribuição quanto aos biomas, e aqui nos seus biomas, e aqui cada mapa para uma espécie. No total foram obtidos 1981 registros, e grande parte desses registros estavam na Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Isso acontece, certamente, porque são biomas extremamente degradados, e ambientes degradados são mais suscetíveis ao processo de invasão biológica, ok? Bem, aqui nas classes climáticas de Copper, como vocês podem perceber, a total área retusa teve mais pontos, mais registros no clima do tipo AS, com 160, megatício máximo no AW, com 216, leoceno leucocéfala no CFA, Arthur Carpus no AF, a prosópolis no BSH, ok? Os climas, as classes climáticas CSA, CSB e CWC, foram as únicas que não apresentaram nenhum registro. O motivo pelo qual essas espécies tiveram um alto número de registros nesses locais, certamente é porque esses tipos climáticos são semelhantes aos tipos climáticos em locais de origem da espécie, já que a semelhança climática é um dos fatores que auxilia no processo de invasão biológica, e esses locais são justamente locais de zonas tropicais, assim como o Brasil. Quanto às unidades de conservação, a crotalária retusa estava presente em 40 unidades de conservação, o megatício em 20 unidades de conservação, a leocena em 10 unidades de conservação, a Arthur Carpus em 5 unidades de conservação e a prosópolis juliflora em 4 unidades de conservação. Isso é um fator extremamente preocupante, já que as unidades de conservação surgiram inicialmente com o intuito de proteger as espécies nativas, e a invasão biológica é um processo que vem justamente para excluir muitas dessas espécies. E isso é problemático também, porque muitos gestores das unidades de conservação não conhecem a invasão biológica na sua grande maioria das vezes. Aqui, quanto ao solo, dos 1.981 pontos, 1.224 estavam em solos antropizados. Aqui vocês podem ver o número de pontos em solos antropizados de cada espécie junto com a sua porcentagem, demonstrando que mais de 50% dos pontos de todas as espécies estavam em solos antropizados, demonstrando aquela relação de que em ambientes degradados são mais suscetíveis à invasão dessas espécies. Isso se dá também porque essas espécies têm características de pioneiras, que fazem com que elas cheguem em um ambiente mais rápido, dominem o ambiente e impeçam com que outras espécies ocorram ali. Bem, com isso, nossos resultados revelaram que as espécies avaliadas apresentam ampla distribuição pelo território brasileiro e ocorrem em boa parte das condições investigadas. Portanto, é necessário que políticas públicas sejam criadas a fim de promover a erradicação dessas espécies. Bem, tá aí, obrigado. É isso, aí estão minhas fontes de contato. Se vocês quiserem mandar um e-mail, mandar uma mensagem no Facebook, Instagram, sinta a sua vontade para tirar dúvidas ou qualquer coisa do tipo. Tchau, tchau.